A gente agora vai falar do ódio do bem. Vamos com imagens da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, onde circulou esse final de semana pela internet, onde o movimento MTST destruiu lá mais de 800 casas. Coloca aí a manifestação da população reclamando sobre essa ação criminosa desse movimento. Estamos em Santa Cruz do Capibaribe. Onde, lamentavelmente, mais uma vez, o MTST, um dos braços do movimento Sem Terra, mostra sua crueldade e selvageria. Muito provavelmente, influenciados por partidos de esquerda, invadiram um residencial que seria entregue à população até o final do ano. Depredaram, queimaram e danificaram o patrimônio do povo que estava prestes a garantir a sua moradia. O residencial cruzeiro está totalmente danificado. Foram mais de 500 famílias atingidas, que agora ficarão sem ter onde morar por muito mais tempo. E com isso, infelizmente, mais dinheiro terá que ser gasto do meu bolso, do seu bolso, para que volte a ter condição de uso da população. Então, a gente vê a forma que aconteceu, essa invasão, essa destruição, o cenário de guerra que está lá, algo que pode ser seu, sendo destruído e nada sendo feito. Então, assim, é um sentimento de incapacidade que gera dentro de nós, que, poxa, como é que algo está sendo feito e ninguém está fazendo nada? Será que vai ter que destruir tudo para refazer de novo e a gente conseguir ter o lar próprio? Aquilo que, por direito, dentro da lei, a gente conseguiu. A gente passou por todas as etapas da caixa, a gente passou madrugadas, de ter que deixar a casa para enfrentar uma fila e a gente vê nosso sonho, cara. É nosso sonho poder dar a nossa própria casa e dizer, e aqui é meu, ou eu ganhei, ou alguém me doou, mas é nosso. E aí eu ver meus filhos e dizer assim, em qualquer momento, pode ser despejado, eu fiquei sem trabalhar e saber que aquilo que poderia ser entregue em novembro, passar um ovo na minha casa, sendo destruído por terroristas. Isso é o que eu posso dizer, eu faço apelo aqui de um pai de família, de ter um trecinho, de ter uma esposa, não preciso cometer crime para ter algo. Não é uma casa nova, não é um carro que vai me fazer feliz. Eu, como eu falei, respeito a religião, é Deus. Mas é um sonho que eu quero dar para os meus filhos. Eu não sei o dia da manhã, a senha minha que pode chegar, e eu não estar mais aqui. Mas eu quero ter a certeza que eu deixei um lar para meus filhos. E já que eu fui contemplado, sorteado por essa casa, eu sonho. Então eu peço, em nome da minha família, dos meus filhos, em nome das 500 famílias contempladas, eu faço um apelo, nos ajude. Tem 800 casas, 800 casas destruídas. Está ali MST, mas é MTST, viu? Que destruíram essas casas em Santa Cruz do Capibari. Destruição. O segundo morador que ia passar, mora de aluguel, ele e a família, viu? Ia receber essas casas, no mês que vem, em novembro, ia ser entregue essas casas, que agora é o programa verde e amarelo, residencial. Olha isso, tocaram fogo, quebraram tudo. O rapaz chamou de terrorismo e é terrorismo. É contra o Brasil, sim. Você pode ser até contra o governo, mas fazer isso é vandalismo. Essa situação. Cadê o STF agora? Vai fazer o quê? Quando esse movimento criminoso... É um movimento criminoso. Olha para isso, o que é que o STF vai fazer agora? Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Vai ficar calado. Esse é o ódio do bem que está acontecendo no Brasil.